Aquela dor imensa no peito, eu já fiquei logo agoniada, porque eu sabia que minha filha não estava legal. O corpo de Cauane foi encontrado no sábado por moradores aqui em Barra do Choça, nesse local que fica no fundo do colégio Professor José Amorim. O velório e o sepultamento aconteceram ontem à tarde, também aqui em Barra do Choça. Segundo a polícia militar, o corpo de Cauane apresentava sinais de violência. A jovem também foi encontrada sem roupas. Um laudo da perícia técnica vai determinar se houve estupro. Segundo a família de Cauane, ela tinha marcas roxas por todo o corpo. A jovem foi asfixiada e também levou uma pancada na cabeça. A coluna cervical de Cauane também estava quebrada. A crueldade chocou a família. Foi cruel, né? Quem fizeram isso com ela foi mal. Muito mal. Júlio da pior maneira possível. Desde que nasceu, Cauane morava com a avó, que não quis se identificar. Ela conta que a jovem era amorosa e nunca deu trabalho. Cauane era como filha. Cauane era uma pessoa muito legal. Muito legal. Muito carinhosa, cheia de amor. O delegado Marcelo Cavalcante, que é responsável pelo caso, não quis gravar entrevista, mas informou que Cauane era investigada por envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia civil encontrou no fim da tarde da quinta-feira uma sandália e também sangue, próximo ao local onde o corpo foi encontrado. Um exame vai determinar se o sangue pertencia a Cauane. O inquérito foi aberto e as investigações continuam.